Falei galera, beleza mano? TG Gameplay aqui, estou começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, vou estar trazendo aqui pela primeira vez a vida de um policial A vida de um PM, policial militar do estado de São Paulo Galera, se vocês curtirem esse vídeo, já deixa um like, já se inscreva no canal E também ativa o sininho para todos os vídeos que saírem no canal, vocês serem notificados E também comparecer aqui no vídeo e serem um dos primeiros a chegar, deixar o like, compartilhar com os amigos E eu deixar o coraçãozinho no seu comentário, demorou? Então é isso galera, a gente vai sair por uma patrulha padrão aqui nessa cidade, tá ligado? E vamos ver o que tem de bom, mano, vamos ver se o dia de hoje está bom, se o dia de hoje está ruim O carro passou o que milhão, velho? Oh, esse carro aqui passou milhão por mim, mano, na moral mesmo Tá, pega Caraca, mano, preciso de reforço aqui Mano, preciso de reforço Quer pé, cupom? Escuta, preciso de reforço aqui perto da praia Quer ser ele, quer ser ele, cupom? Caraca, mano, o cara não quer parar por nada não, mano É um cara, uma mulher, não sei, nem, não consegui nem ver o que que é, mano Caraca, eu vou furar o pneu, furar o pneu, furar o pneu Furamos três pneus, hein Aí, furamos o pneu do veículo já Só basta parar Casa caiu, casa caiu, vai, 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 costa aí, costa aí, costa aí, doidão, costa aí Caraca, mano Preciso de reforço, preciso de reforço Quer pé, cupom? Não escuta, preciso de reforço aqui perto da praia Quer ser ele, quer ser ele Preciso de reforço, preciso de reforço Quer ser ele, cupom? Quer ser ele, cupom? Caraca, vai bater, vai bater Aqui tem inocente, aqui tem um monte de inocente Não, 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 não Caraca, caraca Gera, gera, gera Vai, 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 desce, desce, desce Desce, mocinha, desce, mocinha, vai, vai, vai Tá embriagada, né? Certeza que tá embriagada Isso mesmo, ajoelha, vai, a casa caiu pra você Ajoelha, vai, vai, vai Minha senhora, pela sua segurança e pela minha segurança Eu vou estar te algemando, beleza? E também peço pra você, se tu tiver alguma coisa de ilegal Se tu tiver alguma coisa aí dentro do seu carro ilegal Você já me avisar, porque senão vai ficar ruim do teu lado depois se eu descobrir, viu? Vem pra cá, mocinha, vem pra cá Vem aqui pegar um sol, vem aqui pegar um sol Isso, pode prender ela, pode prender Muito obrigado aí pelo apoio, viu? Muito obrigado Muito obrigado a você também O carro da mulher não tem nada de ilegal dentro, entendeu? Vou chamar aqui o guincho pra estar prendendo o veículo dela O guincho já chegou, a gente recolheu o carro da mulher Cadê o guincho, ó? O guincho tá saindo aqui já, ó Valeu, muito obrigado aí, bom trabalho Agora a gente vai continuar aqui a nossa patrulha na cidade Que eu estou vendo que hoje vai ser um dia bem tenso Porque todo mundo está postando racha É sério, ó o policial ali, ó Bom dia, policial, bom dia Todo mundo está postando racha, ó Esse mapa aqui tá quebrado Galera, acabamos de receber aqui uma ocorrência de roubo A loja de roupa Precisamos chegar aqui urgente, mano Urgente, urgente, urgente Eu não sei se tem outros pênis aqui no local Provavelmente sim, que eu chamei aqui o copom Solicitei reforço Precisamos descer aqui, mano Cc, cc, cc Mano Caraca, velho Preciso ver aqui a lojinha de roupa como que está Tá tudo certo Bem suspeito isso aqui Mano, bem suspeito Tá fechado, mano Que estranho, mano, que estranho Çape, Copom, preciso de reforço urgente Aqui perto do batalhão principal da cidade QSL, QSL Caraca, mano O milhante tá fugindo aqui, bateu, bateu, bateu Isso aqui já era, isso aqui já era Deixa eu trovar a traseira aqui, aí, 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 já era, já era, já era Mano, preciso de reforço urgente Aí, já era, parceiro, já era Caraca, esse aqui é o pato, hein? Caraca, mano. Ô, 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 ô. Se entrega, parceiro, se entrega. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Ajoelho, 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 doidão, vai. Aê. Humilhante lá. Caraca, preciso de força urgente, mano. Aê, parceiro, vou te ajudar aqui, entendeu? Pela minha segurança e pela sua segurança também. E seu parceiro ali, ó, tá passando de espião, entendeu? Ó, esse cara é doido, mano. O cara tá voltando aqui, ó. Mano, se acertar aquele cara lá, velho, na moral, na moral. O policial vai prender ele enquanto eu vou atrás do outro melhante, entendeu? Tem que ir urgente atrás do outro melhante. Ó, tá chegando outra aventura ali. Tá chegando outra VTR ali pra prender o melhante ali. Então, enquanto esse gente vai indo atrás do outro. Galera, infelizmente não achamos o melhante que fugiu, entendeu? E acabamos de receber uma ocorrência aqui agora de alguém que está fazendo direção perigosa. E aparentemente é esse veículo que está aqui na minha frente que eu pedi pra abordar. Tô esperando encostar. Tô pedindo pra encostar aqui, não sei se vai encostar. Aparentemente tem duas pessoas dentro do veículo. Uma mulher e um homem. Vou estar aqui pedindo reforço para poder me ajudar. Quer pé, Copom? Não escuto, preciso de reforço aqui para fazer uma abordagem padrão. Quer ser ele? Quer ser ele, Copom? Aí, ó. Meu parceiro chegou aí. Agora sim podemos fazer a nossa abordagem aqui sossegada. Boa dia, moço. Tudo bem? Ah, ela é suspeita mesmo. Olha isso. Por gentileza, poderia descer do veículo? Agora, pela sua segurança e pela minha segurança, vou estar algemando você. Tudo bem? Ah, saquei de colher, né? Saquei de colher, parceiro. Saquei de colher. Tipo, o cara que também desci. Desce aí, parceiro. Desce aí. Galera, é o seguinte. São eles mesmo. Acabei de solicitar aqui o Copom. E esse carro aqui que estava fazendo direção perigosa, parece que atropelou duas pessoas. Uma senhora de idade aí, aparentemente de 70 anos. E uma criança, entendeu? Então, eles atropelaram e vão ser presos. Os dois. Mas parece que o carro está no nome do cara aqui. Então, quem vai dar o bem ao maior, quem vai ficar mais tempo na prisão vai ser ele, entendeu? Então, o senhor está aqui para o meu parceiro poder fazer a preensão da senhora. Pode fazer a preensão da senhora aí, Steve. Steve, pode prender a moça aí, por gentileza. Enquanto isso, eu prendo esse vagabundo aqui. Aí, parceiro. Vou te agermar aqui. Ai, caraca. Ai, caraca. Mano. Tá, pega. Caraca, galera. Vocês viram isso, mano? O cara me deu uma facada, mano. Tá, pega, velho. Agora mateu o maluco, mano. Estava tudo certo, velho. Estava tudo certo. Olha lá. A amiga dele foi presa, entendeu? E agora o cara quis me dar uma facada, mano. Agora vai ter que chamar aqui o ML, mano. Para prender o corpo do vagabundo. Caraca, galera. Eu solicitei aqui o ML, entendeu? O cara, mano, me deu uma facada. Sorte que eu estou de colete. E não me machucou, entendeu? Não me feriu. Estou tranquilo, estou de boa. Vou solicitar aqui um guinche. Porque para prender o veículo dele, entendeu? Olha lá, o ML chegando aí, ó. Vou solicitar um guinche aqui, mano. Na moral mesmo. Caraca. Por pouco que eu não faleci nessa, hein, mano. Por pouco. Cara vacilão, mano. Mais um que vai para a vaga. Mais um que foi para o lugar onde deve ir, mano. Isso aqui já está lá embaixo, lá, mano. O guinche já prendeu o veículo dele. O corpo do milhete já está dentro desse saco preto aqui. E já era. Agora o ML vai pegar o saco preto, vai levar lá para dentro. E daí, depois vão fazer os trabalhos deles. Enquanto eu vou continuar com a minha patrulha aqui na cidade. Tranquilo? Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E também deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu mude. E o que vocês querem que eu melhore. E para quem não gostou do vídeo, me desculpe do fundo do meu coração. Me perdoe também. Porque como é a primeira vez que eu falei no início do vídeo. Como é a primeira vez que eu estou trazendo esse estilo de vídeo. Eu não sei fazer tudo, tá ligado? Ah, TG, você errou um monte de coisa. Você não fez essa coisa aqui certa, TG. Você está fazendo errado, TG. Pelo amor, TG, 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 TG. Tem essa VTR, mano. Da polícia militar Rotam. O que vocês acham? Também tem esse personagem aqui. Eu acho que vocês iriam gostar. Eu vou pegar aqui rapidão. Seria massa fazer uma patrulha com esse veículo aqui. Com essa VTR aqui. Com esse personagem aqui. Com essa farda. O que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu faça. Nesse estilo de vídeo. Também deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu melhore. Demorou? Tamo junto. É nóis, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.